Tá aproximado o vídeo 7 horas de cedo uma cagada dessa Colocou só a corrente ali? Passou um bicho no meio da rua Passou uma pomba de arboláxido Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Ai que dó Nossa, olha Olha que lindo Nossa Vai, olha o Vida Tá todo gol explodido, hein? Imagina, olha Que dó Tem dó do carro Carro novo Olha, olha Olha, um gol zerinho Nossa, olha o jeito que ele ficou agora Dá pra ver Bom dia Bom dia, bom dia, semana Nossa, a pancada foi feia Eu deixei Não, tá Pica Não Olha lá Olha lá Agora Meu Deus do céu Pega ação, tá? Tá erguendo ele Essa da baieira, né? Você vê? Aqui com um pique a droga, pai Olha Tem coisa nova Tem que entrar lá dentro, né? Pra poder colocar ele pra trás Mas a reina Nossa Nossa senhora Se o rapaz ver um negócio desse Esse dia mesmo ele tava preso Pelo amor de Deus, né? Só vai cagar também Uma praga dessa O que que tava fazendo essa zoia na rua? Feio de chapado Vinha vindo aquele laduno lá E aí